Pensamento Contemporâneo Acredito que mesmo os brasileiros das gerações mais jovens já ouviram falar desse ilustre conterrâneo e generoso humanista que colocou sua atividade intelectual a serviço da nossa história e cuja história pessoal se confunde com a história do Brasil neste último século. Economista, cientista social como muitas vezes se define, planejador, professor universitário, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, Celso Furtado teve suas obras traduzidas em diversos idiomas. Lecionou em universidade em diversos países e foi o primeiro estrangeiro a ser nomeado para uma faculdade francesa. Sobre esses assuntos e vários outros, vamos conversar neste programa, contando com a participação da socióloga e cientista política Aspazia Camargo. Celso Furtado é um economista preocupado com o desenvolvimento justo de toda a sociedade brasileira. Suas obras, documentos e registros contam a história de um pensador atual que conquistou o mundo. Professor Celso Furtado, o senhor tem uma formação extremamente eclética. O senhor participou da Segunda Guerra Mundial, da Força Peticionária Brasileira. O senhor trafegou pela literatura, pelo direito, pela filosofia, pela antropologia. O que o fez fixar-se na economia? Bem, eu considerei a certo momento que para ter uma visão da sociedade mais precisa, mais justa, mais técnica, eu tinha que ir para a economia. Eu percebi que isso que alguém disse no século XIX, que a economia é, na verdade, a anatomia da sociedade, era uma coisa real. E eu fui para a economia depois de ter navegado por muitas águas. Mas a minha vocação era ciências sociais amplas, a ideia de uma visão global da sociedade. E a visão global da sociedade tinha que começar, terminar com a antropologia, e foi o que aconteceu comigo. O senhor teve uma predileção muito grande pelas finanças públicas e que, de certa forma, talvez tenham levado ao planejamento, ao princípio do planejamento. Exato. Isso era comum entre os economistas da época? Não, não. Em realidade, eu me preocupei muito cedo com a ideia de introduzir racionalidade na vida pública. Eu pensava que o Estado é que era o importante, que o Brasil era um país em construção. E isso era a responsabilidade enorme do Estado nesse processo de construção. Que era, portanto, a coisa pública era o que me interessava. Eu pensava em me dedicar à coisa pública, ao estudo da coisa pública. Agora, a racionalidade da coisa pública, quem primeiro percebeu isso, foi quem concebeu a planificação. Isso, na verdade, decorreu da economia de guerra. Na guerra de 14, 18, alguns países, como a Alemanha, por exemplo, fizeram os primeiros planos econômicos. E depois isso foi usado pelos soviéticos, na Rússia, fazer planos da racionalidade à ação pública. E eu percebi que um país em construção como o Brasil dependia muito de usar esses recursos técnicos. E me dediquei a estudar planificação. E a influência que eu tive para estudar planificação foi, primeiramente, de Mannheim, de Karl Mannheim, no livro dele, Ideologia e Utopia, que naquela época circulou e teve muita influência, tratava-se de pensar a sociedade como uma coisa global e tendo princípios de racionalidade. Mas eu sinto também que o senhor revela muito, nesse momento, uma diferença com a ideia do planejamento puramente setorial, não é isso? Quer dizer, o senhor já estava muito preocupado com esse planejamento integrado, que é uma coisa tão moderna hoje, né? Exato. Como é que o senhor viu isso? O senhor chegou a isso por essa conjunção de influências tão diversas? Talvez porque eu não fosse próprio, não partisse da economia. Se eu tivesse partido técnico da economia pensando com a técnica das econômicas, eu não teria feito isso. Mas eu pensei, na verdade, na sociedade, globalmente. Influência de Mannheim, talvez. E a história? E a história bem conjuntamente. Como é que entrou isso? Porque a história foi a paixão, é a paixão da sua vida. Exato. A história está no começo de tudo, né? Porque eu me recordo de uma coisa que descobriram agora dos meus papéis da juventude, dos meus arquivos, um diário meu em que eu digo o seguinte, o objetivo de minha vida é compreender a história do Brasil, escrever uma história do Brasil nova para entender esse país. e, na verdade, essa sedução pela ideia de entender... A história me interessava como... A ideia de um presente, não era hoje, não me interessava se cavacar no passado e reunir documentos sobre o passado, isso aí era secundário para mim. Entendia a lógica do presente e era a história do presente que me interessava. E a história do presente, na verdade, podia ser abortada com a técnica do planejamento. O planejamento de Mannheim era a busca dos princípios de racionalidade que se aplicam na sociedade, numa sociedade global. Portanto, eu fui para a coisa global. Professor Celso Furtado, outro ponto importante do seu... Outra inspiração importante do seu pensamento é que o senhor, desde o início, foi muito envolvido com as questões globais. E, ao contrário do que muitos se imaginam, a sua visão do Brasil sempre foi muito permeada por essa ênfase e importância que o senhor deu, por exemplo, às questões do comércio exterior, de balanço de pagamentos, da relação para fora. Como é que o senhor vê isso na sua obra e como é que o senhor descobriu essa dimensão global da economia? Bem, em realidade, pensar o Brasil era necessário pensar como uma coisa num contexto maior. Como imaginar o Brasil, se não como uma projeção do que estava acontecendo naquela certa região da Europa? Não havia propriamente o Brasil nessa época, na época dos descobrimentos. O que havia de verdade era a Europa. Portanto, desde o começo, me preocupou entender a que lógica, que forças na Europa levaram à construção da primeira grande colônia agrícola do outro lado do mundo, que foi o Brasil. Você tem em conta que, antes do Brasil, não existia isso de colonizar, produzir uma produção agrícola importante para exportação. Existia isso dentro do Mediterrâneo, e coisas de espaço muito mais reduzido. Mas o Brasil foi a primeira colônia agrícola do outro lado do mundo. Quer dizer, nós já nascemos globalizados. Já nasceu globalizados. Então, para entender o Brasil, era preciso entender Portugal como um agente da transformação europeia, e pensar a Europa, pensar o comércio internacional, etc. E como é que surgiu nesse contexto a sua descoberta da dimensão do subdesenvolvimento? Ou foi do PREBS? Como é que isso surgiu dentro da escola latino-americana? Bem, o subdesenvolvimento já é uma coisa muito posterior, né? Porque o que me impressionou no caso do Brasil foi a não linearidade do desenvolvimento do Brasil. Se você tomou o caso do Brasil, é um caso especial de um país que vai ser criado pelo comércio exterior. E esse comércio exterior, digamos, tem um ritmo irregular. E então, havia crises temporárias, periódicas. E a luta contra essas crises é que vai marcar a história do Brasil. E isso tudo me preocupou desde cedo. E o que é o subdesenvolvimento? O subdesenvolvimento é a consequência de... surge de uma certa forma de inserção no comércio internacional. O subdesenvolvimento não pré-existiu, não. Ele foi criado. Porque a economia subdesenvolvida é uma economia que teve um desequilíbrio estrutural desde cedo. Você pode entender melhor isso, fora propriamente da coisa precisa econômica, é ver o seguinte, é que uma economia subdesenvolvida é sempre uma economia que depende do exterior para renovar, para diversificar a sua demanda. No fundo, é a dependência tecnológica que cria o subdesenvolvimento. E a dependência tecnológica, evidentemente, que se casa no subdesenvolvimento com uma dependência cultural. Porque a diversificação da demanda, que é o progresso técnico, vem pelo lado, digamos assim, vem do exterior. E então você... A tecnologia sempre vem como uma coisa de importação, não é como coisa de criação própria. E também os padrões de consumo, não é isso? E os padrões de consumo que se relacionam diretamente com o nível de renda. Porque quando uma economia cresce, ela diversifica a sua demanda. Então essa diversificação da demanda é muito peculiar no caso do país subdesenvolvido. Porque ela só pode satisfazer a diversificação pelo exterior. Tem que voltar para fora. porque ela não é capaz de produzir aqueles bens. Agora, acontece que cada vez que você avança no desenvolvimento, você avança na capitalização. E essa capitalização se acumula atraso, no caso do país subdesenvolvido. Se você importa... O difícil de produzir você importa. Quer dizer, a capitalização se faz no exterior. Exatamente. E aí há um ponto importante que é o comportamento da elite. Que nos remete à antropologia que a Andréia mencionou. Quer dizer, as questões culturais. O senhor tem uma visão muito forte do que é essa elite ao longo desse processo. Ela também é subdesenvolvida? Não é que ela é aculturada. A elite se dá com um processo de aculturação. Agora, essa aculturação implica em dominação. Porque os bens que tecnologia avançada têm que ser importados, quer dizer, a acumulação interna se atrasa. Não há poupança interna. Não há poupança, mas ela se atrasa. Ela é muito mais lenta. Ou ela é aplicada... A renda é aplicada na importação. Quer dizer, aí se cria uma situação muito particular de dependência cultural. que dê dependência que parte do fato de que a inovação, que é a tecnologia moderna, vem do exterior. E essa inovação implica em maior acumulação. Quer dizer, a maior acumulação se dá, na verdade, em ligação com o exterior. Tudo que é importante, que é técnico... Eu me recordo, quando eu era menino, eu via qualquer coisa que havia sofisticada, era importada. Você vê, um automóvel, é totalmente importado. Portanto, não havia acumulação ligada à tecnologia de ponta entre nós. E essas coisas me preocuparam. E a pobreza? A pobreza... É a contrapartida de tudo isso. Por que... Por que não se consegue vencer a pobreza nesse contexto? Porque temos que atender, primeiro, a demanda salvável, que é a demanda, digamos assim, que existe, que é da classe média rica e dos ricos. A pobreza é a contrapartida da distribuição da renda. Porque a renda se distribui de uma forma inigualitária, né? Porque é preciso... Se você só reproduz a sociedade que você está imitando, se você concentra a renda. Não sei se você percebe isso, isso é claro. A sociedade... O desenvolvimento, na verdade, é um avanço na economia. Agora, esse avanço se dá com uma pressão muito grande das classes dirigentes, que têm prioridades. Eu, para importar... Quando eu importo automóveis e importo coisas sofisticadas, eu concentro a renda no sistema de consumo. Mércio Surtado é uma pessoa que tem maior importância para esse país, sobre a qual não precisa se tecer os elogios que todo mundo tece. A não ser para resumir o óbvio. É um dos grandes fundadores do pensamento econômico brasileiro, na formação econômica. Foi um grande servidor público, um homem de uma integridade a toda a prova. Mas, mais do que isso, é um lutador contínuo. Chamado Corredor de Lomfôlego. É o primeiro grande autor que explica o que é subdesenvolvimento nesse país. Subdesenvolvimento não é não crescer. Subdesenvolvimento não é que a gente não possa se industrializar. Subdesenvolvimento é o fato que você faz com padrões de cópia, culturais, padrões de consumo, padrões tecnológicos, com dependência de capital estrangeiro, repetindo o tempo inteiro o estrangulamento externo. Enfim, é uma obra que vocês têm que ler. Eu sou Celso Portado. Subdesenvolvimento e miséria caminham sempre de mãos dadas. Mas o Brasil, que é um país que cresceu muito, continua hoje, como no passado, quando o senhor estudou a história econômica brasileira, sempre muito desigual. São os maiores índices de concentração de renda do mundo. Como é que nós podemos explicar isso? É apenas por um problema de responsabilidade das nossas elites ou existe alguma razão econômica mais profunda nas nossas origens que explica isso? Bem, isso é um problema complexo. É difícil sintetizar em poucas palavras. Mas é preciso não ter em conta que se o Brasil tem tão concentrada a renda, é porque ele cresceu muito. O que é concentrar? Em outras partes do mundo, pobre, no terceiro mundo, não existiu essa massa de recursos fantástica que tem aqui no Brasil, com esse imenso território para ocupar e com esse dinamismo desse população demográfico. E isso fez, fizeram do Brasil um caso particular no mundo, de países que, primeiramente, como é desenvolvido culturalmente dependente, ele concentra a renda. É porque se você só reproduz a forma de viver dos países ricos em um país pobre, concentrar na renda. Isso é o elementar que é preciso ter em conta. Se a renda se concentra, é porque você está reproduzindo os padrões de vida de países muito mais avançados, que têm muito mais recursos que você. A nossa renda, por exemplo, média, é um décimo da renda média de um país desenvolvido. Mas as formas de viver da classe dirigente brasileira, da elite brasileira, é igual a de lá fora, ou até mais cara. Porque isso é que explica a concentração de renda. Agora, no caso do Brasil, isso se agrava pelo fato da abundância de recursos. Foi possível crescer muito fortemente durante 30 a 40 anos. E esse crescimento se fez em benefício dentro desse modelo de concentração de renda. E esses bolsões de pobreza rural que sempre o preocuparam muito, o senhor é um homem do Nordeste, da Paraíba, como é que isso se fez? Eram os ciclos decadentes que alimentavam essa mão de obra barata? Como é que foi isso? Aí há problemas de várias ordens. Mas, em primeiro lugar, há o fato de que o Brasil é um país muito desigual. Culturalmente, historicamente, na formação do Brasil, há essas desigualdades. E é natural, portanto, que se apresente essas desigualdades acentuadas no Brasil. Mas eu acho que você está pensando em termos de por que há bolsões de pobreza. A verdade é que isso aí, para perceber bem, com nitidez, tem em conta um lado institucional. Porque se você tivesse tido uma divisão da propriedade diferente no Brasil, seria a sociedade brasileira seria outra. Você veja a diferença que há com os Estados Unidos, que fizeram, dividiram o patrimônio do território, da terra. Dividiram, fizeram o que se chama uma reforma agrária. E isso faltou no Brasil. E então você tem no Brasil regiões como o sul do Brasil, em que a terra foi mais dividida, como Santa Catarina, e tem regiões em que a terra estava na mão dos latifundiários, como é o caso do Nordeste. Isso aí, portanto, é um caso político e institucional, que só se pode resolver com a ação política. O senhor foi idealizador e foi iniciador da Sudene. E a Sudene foi criada com esse objetivo. O senhor mesmo reconhece que ela teve sucesso. Infelizmente, recentemente, ela foi extinta por questões de mau uso da própria instituição. O senhor acha que existe um esgotamento dessa possibilidade de intervenção no desenvolvimento do Nordeste, ou realmente podemos atribuir a instituição da Sudene apenas a, digamos assim, a atitude incompetente, corrupção da elite. Olha aqui. Que a... Administração. Isso aí é evidente que não há nada, uma coisa nada que tem a ver com a outra. No Brasil, por exemplo, o Banco Central houve muita falcatrua, mas isso acaba com o Banco Central. Nunca passou pela cabeça de ninguém. Vamos dispensar o Banco Central porque houve falcatrua lá. E assim, várias outras instituições. A Sudene deve ter sido um dos órgãos que, pela quantidade de dinheiro que mobilizou, é um de menos falcatrua no Brasil. E, portanto, o fim da Sudene é outra coisa. Mas é preciso reconhecer que a Sudene que terminou, que foi extinta agora, já era uma pequena sombra do que havia sido. Não era mais a Sudene. A Sudene mudou já com a chamada... o golpe com a intervenção militar. Porque era muito importante para a Sudene a estrutura política do Nordeste, que era os governadores que tinham muito poder na Sudene. E eles se reuniam e, pertencendo a partidos diferentes, eles se entendiam sobre o Nordeste, o que era que fazia do Nordeste um caso especial. Foi a primeira região do Brasil que teve planos, planos de desenvolvimento. Foi o Nordeste. Teve plano terrenal da Sudene, desde cedo, e assim foi para lá adiante. Portanto, a Sudene é um caso especial de avanço e foi considerada como modelo no mundo inteiro. E como é que nasceu essa ideia da Sudene? Como é que ela ganhou corpo? Como é que ela aconteceu? Quando se criou a Sudene, o Sselinho me convidou para pensar isso, que é preciso fazer alguma coisa para o Nordeste, me dizia ele, o Nordeste estava em crise completa, que era cerca de 58, tinha sido enorme, e eles então queriam fazer alguma coisa. E então, aí nós pensávamos a Sudene só podia fazer uma coisa nova se tivesse a participação dos governadores. Agora, os governadores eram de partidos da oposição, em parte. O governador do estado de Pernambuco era Cid Sampaio, que era da UDN. Contra Juscelino e o governador da Bahia era Juscelino Magalhães, também era da oposição. E então, eu disse para a Juscelino, é preciso dividir com os governadores o poder. Portanto, é preciso que a Sudene fique acima das lutas partidárias. Tem que ser criado um órgão acima das lutas partidárias para ter a participação dos governadores e os governadores é quem podem dar força no Congresso à Sudene. E assim foi que se criou a Sudene como um milagre, um pouco quebrando o sistema federativo brasileiro, porque é um poder novo, não era um poder estadual, era porque eles participavam das decisões dos governadores. Os investimentos federais eram decididos pelos governadores e isso foi possível em circunstâncias muito especiais. Vêm os militares e modificam e fazem da Sudene um órgão burocrático. Tiraram o dinheiro também? Tiraram o dinheiro, mas não foi só tirar o dinheiro, porque no começo não tiraram o dinheiro. Eles tiraram o poder dos governadores, se puseram interventores. e depois subordinaram a um ministro. E hoje em dia a Sudene já era, essa última Sudene já era subordinada a um ministro de Estado, coisa que na minha época não era, era o presidente da República. Mas o Nordeste se desenvolveu mesmo assim? Se desenvolveu. Era tanto urgente fazer alguma coisa que o bom que fez a Sudene, que foi planejar investimento em infraestrutura, investimento em pensamento do fator humano, que a Sudene investiu muito em formação de quadros, de gentes. A Sudene criou um sistema de bolsas, foi o primeiro que existiu no Brasil, grande, porque nós vimos o seguinte, quando começávamos na Sudene, não era, não havia técnicos no Nordeste, porque os técnicos que se formavam no Nordeste eram vir para o Sul do Brasil ou já se formavam no Sul e não se interessavam pelo Nordeste. Eu digo, era preciso formar não filho de fazendeiros, mas gente comum, gente de classe média, pequena classe média, formar em agronomia, em engenharia, e assim a Sudene, quando nós começávamos, havia, na Universidade Rural de Pernambuco, havia seis pessoas no primeiro ano. E foi preciso, então, aumentar esse nome emenda. Criávamos sempre bolsas. E aí se criou, se injectou muita gente nova no sistema de decisão administrativa. E o Nordeste mudou completamente. É outra coisa. Agora, evidentemente, que a coisa política se atrasou, que não foi possível fazer a reforma agrária, que nós tínhamos pensado numa reforma agrária. Para dar uma ideia da briga, como foi do edifício, eu me recordo que no Piauí houve uma reunião da Sudene para discutir um projeto de reforma agrária. Que nós tínhamos disputado por isso e conseguindo recursos técnicos de Israel, do Japão, todo mundo para fazer esse projeto. Estavam muito animados. Aí, quando se tratou de falar de reforma agrária, aí, os governadores ficaram contra. Ou ficaram contra ou se ausentaram. Não foi possível votar. Só se votou isso na Sudene por infraestrutura dos militares. É curioso, como pensam que os militares estavam contra a Sudene. Não, eles me ajudaram na Sudene. Eles conseguiram, digamos assim, que se fosse aprovado no Conselho da Sudene, o projeto ia se reformar. Aquela estava sob o disfarce de uma lei de irrigação. Agora, quando chegamos no Congresso, perdemos. porque os deputados nordestinos, a maior parte deles não se interessaram e não houve possibilidade de votar uma reforma agrária para o nordeste. Professor Celso Furtado, o senhor sempre participou de iniciativas pioneiras e que aliavam análise econômica e planejamento, como é o caso da Cepal. Esteve durante bastante tempo na Cepal, onde foi gerado um pensamento econômico que influenciou enormemente a América Latina e onde foi gestada, me parece, a ideia de dependência de economia dependente, subdesenvolvimento, a relação centro-periferia. O senhor acha que os elementos dessa análise, paradigma, se aplica ainda, pode ser ainda utilizado no Brasil atualmente? Bem, se aplica com as qualificações. O mundo mudou muito. Mas o importante na Cepal foi a coragem de assumir, de exercer a liderança na América Latina e no Brasil. É impressionante como a Cepal, digamos, foi importante para o Brasil, porque isso aconteceu pelo fato de que Getúlio Vargas, o segundo governo dele, queria uma saída para os problemas do Brasil, para o desenvolvimento brasileiro. E essa saída, não havia pensamento para apoiar isso. Foi a Cepal quem deu armas ao Brasil. Eu me recordo da visita que fizemos a Vargas, Prebsch e eu, para agradecer a colaboração que ele havia dado à Cepal, porque a Cepal ia ser destruída pelos americanos e não foi por causa de Vargas, que mandou uma mensagem para o México numa conferência e dando instruções à delegação do Brasil por influência nossa, evidentemente. Quer dizer que a Cepal tinha feito, foi uma escola de pensamento e uma escola de ação também. E eu considero que para mim foi essencial. Aí que eu passei a compreender a necessidade, a perceber a necessidade de ver globalmente as coisas. Porque senão se fecha dentro de cada país e se tem os problemas brasileiros apenas, mas os problemas brasileiros têm que ser compreendidos no contexto global. Mas é surpreendente que o senhor diga que foi o Getúlio que bancou a Cepal. Porque a Cepal é um projeto das Nações Unidas que os americanos nunca quiseram, nunca desejaram. O senhor mostra isso bem nos seus livros. E qual foi o papel do Brasil na sustentação da Cepal? Seja como um exemplo a ser inspirado nos estudos, seja como apoio político diplomático. Bem, a Cepal foi criada na verdade por iniciativa do governo do Chile. isso em 1948. Agora, essa criada a Cepal contra o voto dos americanos que estavam contra, que achavam que a OEA, a União, a coisa pan-americana era o mais importante, que não queriam meter na Nações Unidas na América Latina. Não obstante isso, etc., a Cepal foi criada com um mandato provisório. Os americanos cederam até a certo ponto e foi aí na reunião do México de 1951 que se teria que decidir se sobreviviam ou não a Cepal. E foi nesse momento que Vargas foi importante por influência de colegas nossos. Cliente de Paiva Leite? Cliente de Paiva Leite, por exemplo, que estava em acesso ao direto de Vargas, explicou a ele o que era a Cepal. Ele ficou de olho arregalado e disse, mas isso é uma coisa importante, tem que ser salva, mas vamos acabar agora, porque o Brasil está se omitindo, o Brasil não tinha instruções, o delegado do Brasil não tinha instruções que nós estávamos em comunicação por telefone, sabíamos de tudo. E, na verdade, foi então Vargas disse dar apoio ao governo, comprometa o governo do Brasil. Foi mandada uma mensagem para a conferência da Cepal no México em 1951 e então se ganhou a briga e a Cepal foi transformada em um órgão permanente graças a Cepal a Previst. Mas a verdade é o seguinte, é que o Brasil era o país que tinha mais vocação para a industrialização e não se industrializava porque não tinha política. E é interessante observar que já era perceptível a coisa naquela época e foi a Cepal quem teorizou isso e quem deu apoio a tudo isso. Basicamente, a tese central era das trocas desiguais. É das trocas desiguais que, portanto, o comércio exterior era uma forma de dominação externa, de dependência externa e, portanto, era necessário, digamos assim, desenvolver o mercado interno que o Brasil tinha um enorme potencial de desenvolvimento se se voltasse para dentro. Então, o que aconteceu? Nos anos 30, que houve a crise mundial, a economia mundial se contraiu, as exportações do Brasil se reduziram à metade e o Brasil cresceu porque descobriu o mercado interno. Mas essa coisa tão óbvia que tem uma teoria de desenvolvimento para permitir a transformação dos países que estão à margem do processo dinâmico da economia mundial, isso que parece tão tranquilo, tão natural, gerou um conflito brutal entre os economistas e um núcleo importante que apoiava muitas dessas ideias ou pelo menos suscitava o debate foi a Fundação Getúlio Vargas. Mas eu tenho a impressão que houve um momento em que realmente ela se assustou. Foi quando o Prebis pronunciou a palavra autarquia, não é isso? Quer dizer, a ideia de que o desenvolvimento tinha que ser para dentro, autárquico, e que, portanto, todas aquelas teorias da macroeconomia, do equilíbrio, etc., iam ter que ser postas de lado. foi isso mesmo? Não, porque a CEPAL e a Prebis nunca falaram em autarquia propriamente dita, eles falavam em mercado interno. Se a economia mundial estava estagnada, como agora? Você tem que crescer para dentro, mas crescer para dentro é muito mais trabalhoso quando você está do que crescer para fora. E hoje, naquela época, então, que você tem que importar os equipamentos para industrializar, você tem que caminhar, descobrir o caminho da industrialização, que naquela época era o essencial. E a CEPAL foi que explicou tudo isso e mostrou que era indispensável ter um plano e uma ação. Você veja, por exemplo, aqui no Brasil o que passou. Eu vim para o Brasil pela CEPAL e fizemos os estudos de base para o plano de Juscelino. Essa política de Juscelino de metas foi copiada, foi inspirada, preparada dentro da linha da CEPAL, de um estudo feito por somente de direção no BNDE para de planejamento da economia brasileira. Portanto, a CEPAL foi uma escola de pensamento, uma escola de preparação para a ação. Essa ideia de divisão internacional do trabalho, que no fundo é isso, países que produzem produtos agrícolas primários e países que produzem bens tecnologicamente avançados. E esse problema, isso não é atual? Essa tese vale para hoje? Bem, vale. A diferença é que hoje em dia um país como o Brasil já não está mais limitado por esse lado, porque o Brasil o que exporta em grande parte são produtos manufaturados, inclusive automóveis. Portanto, o Brasil já participa desse lado dinâmico do comércio. externo. Mas muitas vezes a gente ouve uma ideia de que o Brasil tem que ser um grande produtor de soja, de coisas assim, de produtos, de commodities. É que são produtos que estão sujeitos a depressões periódicas. Veja a situação agora, a soja, por exemplo, ou o açúcar, está tudo no preço pelo chão, por causa da crise mundial. E a importância de ter uma alternativa de mercado interno é que no momento como este atual, em vez de o governo do Brasil ficar pensando em exportar, exportar é a salvação, se não morremos, se não exportar. E o mercado interno por que não se desenvolve? Mas aí tem que melhorar a renda, ou não? Bem, não, tem que, primeiramente, tem que aumentar os investimentos públicos e reorientá-los e chegar a um entendimento com os industriais sobre isso, quer dizer, uma política de desenvolvimento. Portanto, tem que voltar a uma ideia de política de desenvolvimento e de ação coordenada e, portanto, que foi o que se fez naquela época, quando Getúlio, do segundo governo dele, do último governo dele, lançou todos aqueles planos, criar Petrobras, a Eletrobras, a ação do Estado na infraestrutura. O senhor acha que existe clima hoje para esse tipo de ação? Se a crise mundial continua, permanece e se aprofunda, o Brasil não tem saída, não, tem que sair por esse lado, tem que voltar ao controle de câmbio. disciplinar as importações, orientar os investimentos, a ação do Estado, isso tudo vai voltar. Eu peço, se continua a ação mundial, porque o Brasil está crescendo um por cento, quer dizer, menos do que a população. A população cresce dois por cento, quase, é um por cento. Um país com a massa de famintos, cuja construção foi interrompida. Como é que o senhor explica esse período tão longo sem desenvolvimento? Eu acho que o Brasil nunca passou nesse século por uma crise tão longa. Exato. Como é que o senhor vê isso? Foi falta de visão? A China está crescendo, a Ásia está crescendo, o que a Ásia tem que nós não temos? O modelo de desenvolvimento que adotou o Brasil dependia muito de integração internacional. Essa integração se dificultou muito com a crise financeira internacional. Isso já desde os anos 80. Isso é uma história complexa. Hoje em dia, todo se percebe perfeitamente que o Brasil está sobreendividado. como ele está sobreendividado, que ele acumulou uma dívida tremenda, ele não tem autonomia de decisão. Portanto, quem governa o Brasil são os banqueiros. E antes, todo mundo sabe disso. E, portanto, uma opção de desenvolvimento teria que começar uma ação no plano financeiro. Mas isso aí precisa voltar o controle de câmbio. Isso é um crime, dirão os economistas ligados ao governo. E, na verdade, não é crime nenhum. O Brasil, queira ou não queira, ele vai ter que voltar a administrar o câmbio e a pensar em mercado interno, porque, senão, a coisa social vai estourar. Mas isso não traria a volta da inflação? Isso é um espantalho, né? É. Porque a inflação é em toda a parte do mundo, em graus distintos. E no Brasil sempre houve inflação. Nas épocas de grande crescimento também havia inflação. Porque a inflação, isso é outro problema, mas há dois tipos de inflação. Há uma inflação normal, que é a que cria uma espécie de resilience, como dizem inglês, de manejo da economia. É como se fosse um lubrificante. Porque, senão, a economia para crescer sem inflação é muito rígida. E ela, então, cresce muito pouco em qualquer lei. Uma economia subdesenvolvida que cresça pouco acumula problemas sociais graves. Não é um país rico que já tem os seus problemas sociais bem encaminhados. E olhe lá, num país como o Brasil, os problemas sociais se agravam cada dia se você não cria emprego, não cria investimentos em infraestrutura, não tem uma política da liberada. Porque o governo do Brasil é responsável pelo destino do Brasil. Isso não funciona sozinho, não. Tem que haver uma vontade política. E essa vontade tem que se manifestar com o apoio da população. Eu tenho a impressão que a população está preparada para isso já, porque fizeram as enquetes de opinião pública que se fazem atualmente. Indicam que a maior parte da população do Brasil está interessada em que voltar e tem controle de câmbio, se for necessário. que é instrumento de governo. Você imagina um país como o Brasil com uma dívida imensa que tem, terá que negociar essa dívida. E só negociar essa dívida com um governo forte, um governo bem estruturado, com apoio de opinião pública. O que mudou, professor Celso Furtado? Como é que nós poderíamos ter uma visão desenvolvimentista hoje sem negligenciar que os mercados são mais amplos do que as fronteiras territoriais e que é preciso, portanto, preparar as nossas indústrias para uma economia de escala maior, para uma ousadia maior do que nós tivemos no ciclo desenvolvimentista que se esgotou nos anos, praticamente, no início dos anos 80. O senhor acha que o senhor, que sempre foi, teve um pensamento que entendi que integrava o dentro e o fora, o internacional e o mercado internacional e o mercado interno. Como é que a gente pode sair desse dilema, desses grupos monetaristas e desenvolvimentistas que não se entendem nunca? Bem, o problema, no caso do Brasil, o problema fundamental é voltar a crescer, porque qualquer que seja o caminho que se adote, só levará a uma melhoria do plano social se houver recursos. Portanto, é preciso recuperar os instrumentos de governo. O mais importante instrumento de governo é a política monetária, é a política de câmbio. Você viu, por exemplo, o erro que eles cometeram mantendo aquele câmbio na primeira fase do governo do Perno Henrique. Hoje, todo mundo reconhece, etc., que foi uma loucura sobrevalorizar o Cruzeiro. E então, você teve uma destruição em grande parte do setor industrial ou uma desnacionalização do setor industrial criada pelo próprio governo. Agora, o que se diz é que o Estado está incapacitado, sem dinheiro e que isso é um problema mundial. Acontece o seguinte, no mundo inteiro continua o Estado para crescer. Eu estava vendo há poucos dias a estatística dos países desenvolvidos e todos eles, a participação do Estado na economia cresceu nos últimos anos. Portanto, isso de dizer que o Estado está desaparecendo é uma bobagem. Agora, é preciso modificar a orientação da ação do Estado. E a Argentina está acabando? A Argentina é um caso muito particular. É um país que tem problemas diferentes e que isso já vem de muito longe, de mais de 30 anos de desordem financeira e econômica. A Argentina perdeu o rumo desde a época de Perón e não conseguiu mais se aprumar. Portanto, não vamos discutir a Argentina que isso nos levaria muito longe. Eu acho que, no caso do Brasil, é evidente que é um país que tem um enorme potencial. Porque é interessante ver se... Não é um país qualquer. que eu viajei pelo mundo inteiro e que vivi tantos anos fora do Brasil, me acostumei a ver se... a presenciar esse tipo de apreciação sobre o Brasil. Isso é um país diferente, porque tem muitas possibilidades que todo mundo diz. Não é um país qualquer o Brasil. Tem uma imensa população, imensos recursos potenciais, imensos recursos energéticos potenciais. Evidentemente que o problema do Brasil é de outra ordem. É um problema de um grande desafio. Agora, explicar que esse país com todo esse potencial e com hoje em dia já com o setor industrial bastante desenvolvido entra em estagnação, ninguém consegue explicar. Porque a estagnação você resolve com o problema de manipulação de demanda. Mas o problema do Brasil não é isso. Somente você criar, digamos assim, incentivar a demanda. Quer dizer, Keynes não morreu, não está morto. E agora todo mundo está percebendo e repetindo isso. Porque a economia moderna depende essencialmente de uma ação do Estado adequada. Agora, descobrir que ação, qual é a mais oportuna, a mais necessária que é o difícil. É evidente que hoje em dia já não é como na minha época que você estava, eu me recordo, das lutas para convencer que era possível ter indústria automobilística no Brasil. Eu me recordo um artigo que eu li, publicado nos Estados Unidos, que dizia, a Ford já fez estudo sobre isso e disse que o clima do Brasil não serve para a indústria automobilística. O clima do Brasil. Você pode imaginar as falácias, as bobagens que se repetiam. E a indústria automobilística se instalou e progrediu e hoje em dia é uma das maiores do mundo. portanto, a ação do Estado nesse caso foi essencial. Parece que nós estamos no pior dos mundos, que nós estamos com todos os problemas de país ainda atrasado e com muitos problemas de países avançados. Exato. Nós temos hoje em dia uma economia desenvolvida, porque quando se diz que o Brasil é um país subdesenvolvido não é mais verdade. É um Brasil que já tem um parque industrial complexo, rico, etc. grande. É um dos maiores do mundo. e por outro lado tem uma sociedade completamente desarticulada. Porque o problema mais importante no caso do economia quando uma sociedade com uma brasileira é criar emprego. Porque a única coisa que você não pode dispensar é a criação de emprego. Mas o emprego não exige agora cada vez mais informação, tecnologia? Nós não estamos na sociedade do conhecimento da informação? Está certo, mas ao mesmo tempo o emprego exige investimento. e exige também digamos assim uma política que permita você fazer um investimento correto. Por exemplo, se você para elevar o nível da qualidade do fator humano no Brasil que é um dos problemas mais sérios, porque o Brasil é caracterizado por um atraso social na qualidade do fator humano. Se você para elevar essa questão, isso aí depende de recursos do governo federal. Todo dia eles falam não, mas o problema da pobreza o problema da educação está sendo resolvido. Mas a verdade quando a gente vê os dados e percebe por exemplo que a escolaridade de um brasileiro ainda é uma coisa muito precária comparado com os países da América Latina os maiores não só a Argentina nem o Chile nem o México quer dizer a qualidade do fator porque o Brasil tem muitas formas de atraso e se esses atrasos se somam todos num enorme complexo. O senhor falou da importância da política para alterar essa situação. Por outro lado o senhor diz que o senhor tem uma ideia da política inspirada na necessidade do seu pai que era juiz de manter-se distanciado dela para manter sua independência o senhor guardou a ideia da política como o melhor do político como alguém que estivesse sempre pronto a trapacear como é possível se o senhor alterou esse ponto de vista mudou essa ideia ou teremos que fazer isso ou como encontrar o equilíbrio entre essa necessidade de ação política e um político que tende a agir com esse perfil bem quando eu digo que o político necessita trapacear evidentemente eu estou falando de em geral haverá exceções figuras excepcionais que se desmetem isso e que são políticos da melhor lei da melhor água mas eu a minha a minha relutância com respeito a política nunca me largou tanto assim que eu nunca quis só uma vez eu quis me candidatar a um cargo político lá na Paraíba e logo percebi os concessos que tinha que fazer eram tais que eu não podia mas o senhor foi ministro da cultura exato mas isso aí é um cargo político mas de base administrativa executiva mas eu quando eu voltei ao Brasil depois de um exílio tão longo eu disse o seguinte eu tenho agora que me pagar o preço completo da briga me dedicar plenamente a isso portanto até vou para as origens da política e vou me eleger e então tomei contatos com o mundo político e claro as exigências que fizeram foram tais que exigências obter financiamentos favores de grandes empresas obter recursos financeiros para pagar uma eleição muitos políticos disseram assim eu não uso dinheiro da política mas a questão que permitam que usam e eu estava disposto a isso portanto eu percebi que o trabalho que eu podia fazer era de outra ordem era como pensador como estudo intelectual como pensador o senhor tem uma obra gigantesca e que praticamente formou todos os brasileiros minimamente informados nesse país poucas pessoas no mundo deram a contribuição que o senhor deu não apenas ao seu país mas ao Brasil e aos países em desenvolvimento foi por essa razão a consciência de que podia realizar um trabalho útil e importante que era a forma mais nobre de política que era no plano do pensamento que eu fiz a minha opção então não tenho mais que só fui exercer um cargo político de novo quando houve a redemocratização do Brasil e que me convidaram para ser ministro da cultura e que foi uma decisão que eu tomei porque houve uma assembleia de intelectuais e mais de 100 intelectuais se assinaram a baixo assinada fazendo um apelo a mim para que aceitasse esse cargo de ministro da cultura de ministro da cultura o senhor se define como intelectual o senhor Celso Furtado no entanto o senhor dá uma definição muito interessante do intelectual latino-americano que eu vou ler aqui para o senhor e gostaria de saber a opinião com que traço o senhor se identifica dessa definição o senhor diz o seguinte se tivessem poucas linhas de traçar o retrato típico do intelectual dos nossos países subdesenvolvidos diria que ele reúne em si 90% de malabarista e 10% de santo assim a probabilidade de que se corrompa quando já não nasce sem caráter é de 9 em 10 se escapa a regra será implacavelmente perseguido e por isso mesmo uma viravolta inesperada dos acontecimentos poderá transformá-lo em herói nacional se persiste e não corrompece daí para a fogueira a distância é infinitesimal de resto por mais que seja sua arrogância nunca entenderá o que ele terá ocorrido é exato subscrevo quais são os livros ou qual é o livro do seu coração tantas obras tantas coisas importantes o que o senhor acha que é mais importante bem, há duas coisas que eu considero fundamentais a coisa é o Brasil com paixão como me dediquei a pensar o Brasil descobri o Brasil e aí a minha tese já foi sobre isso isso quando eu estava na Europa quando eu tinha 20 e tantos anos e depois a formação econômica do Brasil 10 anos de trabalho que consegui digamos cristalizar numa obra e chuta curta que nunca toquei nela depois mais 10 anos depois de escrever a formação econômica do Brasil eu escrevi um livro em que coloquei a minha reflexão mais completa sobre todos esses assuntos não pensando no Brasil mas pensando em todo o mundo praticamente no mundo se desenvolveu que se chama criatividade e dependência na civilização industrial portanto estudo aí a lógica da civilização industrial não dos países subdesenvolvidos não todos os países e como o problema é cultural finalmente e como a civilização essa civilização está condenada porque ela está na verdade caminhando para impasses profundos isso é uma crise profunda porque essa civilização nossa está baseada nessa ideia de esperança de progresso de melhoria de satisfazer as necessidades e as angústias do homem isso está sendo superado está sendo abandonado está sendo portanto estamos vivendo uma crise de um tipo novo nós estamos terminando essa entrevista sobre forte emoção o senhor formou muitos brasileiros muitos intelectuais e eu devo tudo ao senhor em várias etapas da minha vida desde o formação econômica que foi a minha bíblia até a minha tese de doutorado que o senhor estava na banca sobre o nordeste e as ligas camponesas eu não tenho como lhe agradecer o privilégio de ter ouvido o que eu ouvi aqui hoje coisas verdadeiramente atuais e motivadoras de toda uma nova geração de brasileiros que vai nos ouvir agradeço o privilégio de ter participado dessa entrevista em meu próprio nome e em nome de todos aqueles alunos professores e demais público que terão a oportunidade de assistir esse programa muito obrigado professor Celso Furtado cabe a mim agradecer muito sinceramente porque isso me anima muito com respeito ao futuro do Brasil encontrar pessoas que têm fé nesse país e que consideram que o nosso esforço a nossa luta a nossa briga para dizer a palavra corrente tem sido frutífera e está dando resultados positivos que estão que se traduzem nas palavras de vocês que são professoras Saravá meu mestre frutado e sempre lutaremos mesmo depois de mortos e aí e aí A CIDADE NO BRASIL